Olá Porto de Galinhas, tudo bem com vocês? Este é o canal Olá Porto de Galinhas, canal onde eu dou dicas para você que está com a sua viagem marcada ou pretende visitar o nosso paraíso. Para você que não me conhece, eu sou o Vinícius, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês algo muito importante para quem vem aqui para Porto de Galinhas. Ó, hoje está meio nublado, olha para lá como ele está, ó. Principalmente para você que está fazendo as contas aí, quer economizar e está na dúvida se vale a pena fazer sua própria comida ou comprar, né? Ou pronta, né? Ou comer em restaurante, essas coisas. Eu vou mostrar para vocês onde ficam supermercados, farmácias e também padarias aqui em Porto de Galinhas, tá? Então me acompanha aí, porque eu estou na avenida principal aqui, ó. Hoje eu vou dar um golezinho a pé aqui em Porto. Só que eu não vou andar no calçadão, eu vou andar aqui pelas avenidas do Porto de Galinhas, tá? E vou mostrar para vocês. Então me acompanha aí. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo os vídeos aqui do Olá Porto de Galinhas, tá? Assim você ajuda muito o canal, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas e vai entregar mais o meu conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Vou atravessar aqui. Outra coisa também, se você quer ajudar com o canal de outras formas, saiba que você pode contratar o seu passeio diretamente comigo agora. Através desse link que tem aqui embaixo na descrição, o primeiro link da descrição. Ou também vou deixar o meu número de telefone aqui embaixo, vai ficar mais fácil, tá? Então se você quiser orçamento, saber aí os preços dos passeios para o mês que você vem, entre em contato comigo. Além de ajudar o canal, você vai estar aí fechando seus passeios com alguém de confiança, tá? Mas vamos lá. Vou atravessar aqui, porque vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês, tá? Eu vou andando aqui na direção da avenida principal, como quem vem de carro, tá? Mas eu estou andando na calçada, estou a pé na calçada. Vou andar um pouco rápido aqui, porque vai chover. Então vamos lá. Ali, pessoal, ó, supermercado Soberano. É o primeiro supermercado que você vai ver quando vai chegar em Porto aqui. Ele está sentido contrário para quem chega em Porto, tá? Mas olha só. Em outro vídeo, eu vou entrar nesses supermercados, vou mostrar para vocês, fazer um panorama lá dos preços, tá? Para vocês terem ideia de como são os preços. Então, dando continuidade aqui na avenida principal. Do meu lado direito aqui, ó, na via local, nós temos uma UPA, né? Se você precisar de qualquer emergência médica. E logo mais ali na frente, ó, nós temos uma farmácia, tá vendo? Uma farmácia aí, uma rede nacional. Essas são as coisas que nós temos aqui. Nós temos uma empresa aqui também de locação de carros. Farmácia do outro lado. Ali na frente, a gente chegou no famoso Poço Ipiranga, que eu sempre passo nos meus vídeos como ponto de referência, né? Porque realmente é um local onde todo mundo vai passar, tá? Todo mundo que vai chegar em Porto de Galinhas, no centro de Porto de Galinhas, vai passar por aqui. Não tem jeito. Então, dando continuidade aqui, ó. Deixa eu atravessar aqui. Cuidado. Vou atravessar aqui. Tentar atravessar, né? Pra andar bem no meio ali, que fica mais fácil de mostrar. Vou andar aqui no meio das vias, que aí fica bem mais fácil de mostrar. Logo aqui mais pra baixo, pessoal, nós temos um outro supermercado. Vou mostrar pra vocês. Eu vou passar nos três principais supermercados aqui de Porto de Galinhas, tá? E nesse caminho eu vou te mostrando outras coisas. Como padarias e farmácias, tá bom? Então, aqui ó, nós temos um outro supermercado, tá? Supermercado Camarta. E do outro lado da rua aqui, ó, bem na frente da faixa de pedestres, nós temos uma padaria. Tá bom? Vamos lá, supermercado Camarta. Do meu lado direito. E a padaria do meu lado esquerdo. Beleza? Sentido oposto, sentido contrário. Pra você que vai viajar de carro ou vai passar por aqui de carro, tá? Descendo mais um pouquinho, nós temos ali um hortifruit, pra quem quer comprar coisas em natura, né, tomate, frutas no geral. Temos também uma distribuidora de bebidas. Inclusive, estão descarregando o coco ali, ó, que legal. Aqui nós temos um comércio um pouco mais local, né, tem uma outra farmácia aqui, ó. Eu não vou mostrar pousadas, tá, pessoal, nesse vídeo. Eu estou preparando material só sobre pousadas, tá bom? Então, em breve vai ter bastante coisa sobre pousadas aí. Eu já filmei algumas. Mas tem muita coisa que eu tenho que fazer ainda, tá? Aqui nós chegamos na rotatória. Vou até atravessar aqui. Na faixa de pedestre. Vamos ver se alguém para pra eu passar. Desse lado aqui, ó, nós temos uma loja bem legal, tá? Aqui vende tudo para festas. Essa loja se chama Parabéns. É um dos lugares aqui onde eu... Eu compro, inclusive, coisas lá para o nosso estabelecimento. Deixa eu andar aqui, porque está chovendo. Vamos lá. A chuva não vai me parar, não. Vamos seguir lá até o último supermercado que eu quero mostrar para vocês. Chegando aqui, pessoal, nessa esquina aqui, ó. Nós temos mais uma padaria. Tá? Aqui é mais uma padaria. Para você comprar o seu pão aí e eu tomar seu café da manhã. E vamos dar continuidade aqui. Quero mostrar para vocês como dá para ir até a pé nos três supermercados. Você vê que eu estou fazendo uma caminhada aqui, ó. Não deu nem dez minutos de caminhada. Eu já passei nos dois supermercados. E vou passar agora e vou até o terceiro, onde a gente vai finalizar o nosso vídeo. Esse vídeo vai direto, pessoal. Não vou ficar cortando esse vídeo aqui, não. Porque ele é muito informativo e explicativo. Então, se eu errar, errei. Esse conteúdo aqui realmente é para você que está pensando aí em fazer compras aqui em Porto de Galinhas, que vai se preocupar aí em almoço, comprar coisas para café da manhã. Aqui nós temos um outro mercado, tá? Supermercado regional. Tem diversas coisas aqui também. Vou poder tirar cerveja ali para você que quer ficar ligado nessas coisas. E eu cheguei aqui, ó. Até o último supermercado que eu quero mostrar para vocês. Que são os mais próximos aqui do centro. Tem outras avenidas também. Mas isso vai ficar para outros vídeos, tá? Inclusive lá no Calçadão a gente tem supermercados também. Mas eu queria chegar até aqui, ó. Supermercado Arcomix, tá? Esse é um supermercado aí de uma rede um pouquinho maior. Que vocês vão ter aqui em Porto de Galinhas. Espero. Inclusive aqui na esquina nós temos outra farmácia, ó. Vou atravessar aqui. Vai ficar mais fácil para ver. Arcomix. Do outro lado da rua nós temos uma outra farmácia. Do lado de cá nós também temos alguns comércios. Comércios locais, né? Vai dando uma olhadinha aí. Eu não vou falando todos para o vídeo não ficar muito grande. Mas tem até a estação do bolo. Aqui é muito legal para você comprar seu bolo, ó. Quer tomar um café da manhã, um café da tarde com bolo? É aqui que você pode comprar, tá? E aqui na esquininha, voltando já, né? Uma outra farmácia, tá? É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Principalmente você que está se programando aí. Para fazer compras aqui em Porto de Galinhas, né? Geralmente quem vem com família grande, com bastante gente. Ou mesmo casal, né? Que quer comprar uma coisinha ou outra para comer. No hotel, às vezes. Aqui são os três supermercados onde você pode comprar. Três ou quatro supermercados, né? Eu mostrei quatro supermercados onde você pode comprar suas coisas, tá? Além de farmácias e outros comércios. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Ative as notificações para continuar recebendo os vídeos aqui do canal. E se quiser a minha orientação. Se quiser comprar passeios. Acesse o primeiro link aqui da descrição do vídeo. Ou me chama nesse número aqui embaixo, tá? Que eu atendo você com o maior prazer. E faço aí, passo as previsões para o mês que você vem. E também os preços, né? Dos passeios aí. E outras informações importantes também que eu posso te ajudar, tá? Valeu! E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí